Olá meus amigos, muito bem-vindos aqui ao canal do Campo Harmônico para mais um vídeo. Hoje vamos fazer o exercício 2 aqui do nosso ebook de tons menores, como tocar nos 12 tons. O exercício 2, a gente fez no último vídeo dessa série aqui, a gente fez o exercício 1 e foi esse aqui ó, para achar o sexto grau, beleza? Para você que tem esse material aí, então a gente pode vir aqui para a página 17, que é o seguinte, a questão do segredo, aqui está o segredo, certo? Preste bastante atenção nessa parte e vamos lá pessoal, antes da gente fazer o exercício, o campo harmônico menor surge quando organizamos os acordes de um campo harmônico maior a partir do sexto acorde, sexto grau desse campo harmônico maior, beleza pessoal? Então, olha só, vamos ver o que está escrito aqui ó, fica assim subentendido que o aluno que já conhece o campo harmônico maior poderá ter uma compreensão mais rápida dessa matéria, uma vez que dentro de cada campo harmônico maior já existe um campo harmônico menor relativo, que é o chamado modo eólio, beleza pessoal? Então, observe com atenção essa parte e se precisar volte aqui. Muito bem, e aqui a gente fez o que ó pessoal? Perceba a organização dos acordes começando pelo sexto grau. Tem o campo harmônico de dó maior e o de lá menor aqui ó, que é o mesmo de dó maior começando pelo lá menor, beleza? O nosso exercício vai ser isso aqui, só que vai ser fazer isso aqui, só que um pouco aqui abaixo ó, beleza? Vamos só terminar aqui ó, vamos só terminar aqui ó, aí está o princípio básico do campo harmônico menor, veja que o lá menor passou a ser o primeiro agora, certo ó? O lá menor passa a ser o primeiro grau, beleza? E o exercício dois aqui consiste exatamente em você fazer isso ó, escrever, certo ó? A gente já tem um modelo aqui ó, olha o que está dizendo no exercício, organize os acordes de cada campo harmônico maior a partir do sexto grau, originando assim campos harmônicos menores, beleza? Siga o exemplo ó, no caso aqui campo harmônico de dó, você reescreve a partir do sexto grau e você tem aqui o campo harmônico relativo menor aqui ó, o lá menor, beleza? E você vai fazer isso nos outros tons, nos outros tons aqui ó, no caso do campo harmônico de ré, você vai achar o sexto grau, a gente já fez o exercício né, de achar o sexto grau, no último vídeo dessa série, E agora você vai simplesmente reescrever aqui ó, vou colocar aí bonitinho pra você ó, vai ficar então ó, si menor, dó sustenido meio diminuto, ré, mi menor, faça sustenido menor, sol e lá, beleza? Simples né? Vamos agora ver aqui o do si ó, do mi, perdão, vai ficar então ó, dó sustenido menor, ré sustenido meio diminuto, mi faça sustenido menor, sol sustenido menor, lá e si, beleza? Você vai começar pelo sexto grau, você tá reescrevendo o campo harmônico de mi a partir do sexto grau, gerando aí o relativo menor, vamos ver aqui dos outros aqui ó, do fá, começando pelo ré, você vai ter ré, mi meio diminuto, fá, sol menor, lá menor, si bemol e dó, beleza? Esse aqui é o princípio básico pra você aprender o campo harmônico relativo menor, beleza pessoal? Do mi, do sol aqui ó, que é o mi menor né, o sexto grau, então vai ficar, mi menor, faça sustenido meio diminuto, sol, lá menor, si menor, dó e ré. É o exercício tá pessoal, exercício pra você pensar no campo harmônico relativo menor, beleza? Vamos ver o do lá ó, começando aqui pelo sexto grau, fá sustenido menor, sol sustenido meio diminuto, lá, si menor, dó sustenido menor, ré e mi, beleza? E por último pessoal ó, por último a gente vai fazer aqui o do si ó, então do si ó, o sexto grau do si é o sol sustenido menor, vai ficar então sol sustenido menor, lá sustenido meio diminuto, si, sol sustenido menor, ré sustenido menor, mi maior, fá sustenido maior, beleza pessoal? Então esse foi o exercício dois pessoal, que tá aí na página 18, do nosso material, dos tons menores ó, vou deixar o link aqui desse material aqui na descrição ó, pra você que quer aprender aí sobre os campos harmônicos menores, vou deixar o link aí na descrição, caso você queira aí adquirir esse material incrível aí, dos 12 tons menores. Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até o final, um abração e até o nosso próximo vídeo, tchau!